Fala Espartanos, tudo beleza com vocês aqui, quem fala é o Espartan, e no vídeo de hoje continuando com a nossa série do Dinossauro Simulator, certo? Bom, hoje a gente vai jogar com o Stegosaurus, bom ele dá 35 de dano, vamos dar uma olhada aqui na skin dele, e qual vai ser o próximo? Nossa, é o Onchopristis, ele é marinho né, pela cara, é o Stegosaurus, nossa olha essa skin é limitada, deve ser de algum evento, até que é bem bonita, ela é bem grande, caraca, mas beleza então não vamos perder tempo, então bora lá Nossa mano, eu nasci no pior lugar mano, pra se nascer mano, agora eu vou ver a comida de Gigantossauro Ah não mano, acelera, acelera, os Stegosaurus vai me pegar, sem dó, dá a sair daqui, bom eu sou herbívoro, como vocês sabem, acho que nem preciso falar disso né, porque você já viu o Stegosaurus em quase todos os filmes do Jurassic Park Deixa eu rejeitar aqui, o pessoal sempre fica pedindo, cadê aqui, eu preciso comer alguma coisa, olha só tem um Tiranossauro ali, esqueleto, deve ter pegado no Halloween né, essa skin Apertar aqui, espaço aqui mano, ixi, olha lá, ali tem um Gilopossauro, vou meio que me distanciar aqui, já tô quase praticamente 10% da fase bebê, deixa eu ver se eu como alguma coisa aqui, porque minha fome tá 16 Dá pra comer isso aqui, deixa eu ver a primeira pessoa, o que é melhor, dá, vou comer aqui, tá bem melhor pra comer a primeira pessoa, como a galera sempre falou pra mim Olha aqui tem muita comida, olha, antes não dava pra comer isso aqui, beleza, agora eu tenho, pra eu poder viver bem na fase bebê, eu tenho que achar um abrigo né, e eu não tenho isso agora Eu não posso, será que dá pra subir aqui em cima? Dá, ah não dá, só do outro lado, mas eu vou ter que passar pelo Tiranossauro, se o Tiranossauro me pegar também eu tô ferrado Bom, espero que meu dano seja muito alto quando eu tiver adulto, porque tem muito carnívoro de alto porte aí com dano gigantesco, eu nem sei se eu vou conseguir sobreviver, é claro Mas vamos ver né, nada é impossível aqui, vou beber um pouquinho de água aqui, eu sei que né, nossa congelou a água Uhul, nossa, eu deslizei aqui e quase que eu fui lá pro meio Ixi, olha lá, o Tiranossauro ali tá meio que me encarando, e minha fome tá descendo muito rápido Eu nem tô tendo reação, tem um dinossauro ali que morreu Será que ele morreu de fome? Não sei, eu não vou comer ele porque eu sou herbívoro Mas vamos voltar ali pra aquela florzinha ali né, e tentar comer e vamos ver o que acontece Porque não tem como a gente ficar parado aqui esperando alguém vir aqui comer a gente Olha lá, tem um Queds ou Quattles ali voando Comer aqui a primeira pessoa que é bem melhor Boa, vamos Bom mano, aqui é um bom lugar pra se morar, olha Ninguém consegue me ver Talvez né, porque o pessoal ali consegue me ver e ali consegue me ver Mas né, não são todos né, porque esse lado aqui ninguém vai conseguir me ver Mas aqui tem uma grande abundância de comida Então esse aí eu já tô mais tranquilo né Vamos dar mais pra cá Será que aqui, nossa, isso, boa Vou tentar subir aqui em cima Eu sei que comida vai ter em todo lugar aqui Mas eu só acho algum buraco pra eu me enfiar né Pra eu poder sobreviver até eu ficar adulto e colocar meus ovos e ter meus filhotes e criar meus filhotes Olha ali tem um herbívoro ali É só o Sauro né Nosso amiguinho Sauro vai ser nosso vizinho Olha aqui tem um buraquinho aqui ó Olha, boa Aqui dá pra gente ficar aqui um tempo Nossa, oh meu Deus do céu Acho que eu buguei hein Nossa, quase Pensei que tinha bugado Deu até pra ver o outro lado do mapa Bom, aqui é um lugar até tranquilo Não sei se todos vão subir aqui Pra poder vir aqui Né Mas né, vamos ver Nada é impossível Eu lembro que eu morri aqui uma vez Foi no nosso primeiro vídeo dessa série né Eu me escondi aqui E um Um espinossauro Os quadrupede veio e me comeu Olha lá Tem um Quetzalcoatlus voando pra lá e pra cá Não sei porque ele tá fazendo aquilo Deve haver Ele tá procurando comida né Algum animal Né Algum dinossauro Ou né Um réptil aquático Né Um réptil voador Que seja de Bebê Né De baixo porte Que ele possa comer tranquilamente E o Quetzalcoatlus no começo É bem complicado sobreviver com ele Depois que você vira adulto com ele Nossa, sua vida fica muito mais fácil Muito tranquilo Ok, vamos aproveitar aqui Ó, ali tem úteis Ter gostado da minha mesma família Pular aqui um pouquinho Bebê Ah, meu Deus do céu Aperta aqui Pula Bebe água Eu não consigo Mostra o negócio de beber água Ah, droga E acho que vai Acho que vai ser complicado Pra beber água hoje Boa, boa Pula Pula Boa Boa, não tem ninguém ali não Eu até iria ali do outro lado Pra comer Mas tem ali um carnívoro Que acabou de morrer Acabou de morrer ali E aí, mano Acho que ele me olhou ali Com uma cara Não sei não Mas beleza Então, ali tem comida Vou tentar Vou comer aquilo ali E tentar voltar pro meu esconderijo E voltar pro outro rio Né Que eu estava Pra poder beber água ali Ixi Nossa, cara Não sei se vocês viram Mas tem um estegossauros ali Um estegossauros não Um giganotossauro Você tá comendo um cara Isso é um probleminha Boa Aqui tem comida Aqui tem um Eu esqueci o nome É o coritossauros Tentar Vamos ter a primeira pessoa aqui Comer aqui Boa Por que a pessoa fica mudando o pack, mano? Caraca É pack atrás de pack Ok, calma, calma Ó Agora eu tenho que voltar lá pra cima Eu sei que eu tô com sede Mas eu tenho que ir pro outro lado Porque aqui não é um lugar muito bom Vamos subir aqui Nossa, eu tô meio deslizando aqui Por causa da chuva, né? Muito difícil Eu tô 66% shield já Bom, eu espero Que não dure muito essa noite Mas aqui tem muita comida Então eu tô bem tranquilo E eu acho que quando eu crescer Eu vou comer mais, né? Eu vou precisar de mais comida Eu vou ficar mais tranquilo também Porque Eu acho que Nossa, deu um trovão agora Porque eu acho que não foi só no quadro só Quase que ficou fácil Nossa Nossa Trampou atrás de trovão, mano Então eu vim um pouquinho mais pra cá Eu sei que eu devia me esconder do outro lado Mas né Aqui parece mais tranquilo, né? Pra gente morar Ali deve ter algum esconderijo também Mas também Qualquer canívoro aqui Pode Assim Réptil voador, né? Que você não pode falar Nossa, mano É Você não pode falar Dinossauro voador, tá? Nem dinossauro aquático Nunca fale isso, cara Fale Réptil voador E réptil É marinha Porque dinossauro é só terrestre Vamos ali na água, será? Mas eu quero ir na água Bom, acho que eu não vou na água agora Porque Eu já tô 79% Já tô com Não tô com tanta sede Então Quando eu tiver jovem Já Eu já vou estar com Ainda muita sede Eu vou estar ainda tranquilo Em questão de sede Eu acho que os Tegossauros Ele guarda bastante água, né? E eu vi Eu sei que tem um Giganotossauro De alto porte aqui Ele já é adulto já Acho que ele deve ser elder também Aqui Aqui tem comida pros carnívoros Beleza Será que dá? Eu só vou lá embaixo Quando tiver mais forte Eu não vou agora Porque eu não tenho necessidade De eu ir agora lá Beber água, né? Porque, ó Tá 76 de 100 Então eu tô tranquilão Ok Vamos comer aqui mais um pouquinho Boa E o bom é que Nasce plantinha, né? Ali parece que tem O que que é isso? Ah, nasceu ali, ó Nasceu um Quedzoquatus Ali, uma Ski Ali embaixo Acabou de nascer E tem um Onitomimus Boa! Nossa, eu tô com 80 de dano Minha vida aumentou bastante já E minha fome também Eu ia dar 80 agora Acho que dá pra gente comer Tranquilamente isso aqui Vamos comer aqui Vamos lá Ah, isso aqui não dá tanta comida, não Ok, mas talvez enche a minha comida Será que enche? Não, não encheu Mas daqui a pouco vai nascer de volta Ok, então Vamos lá Come aqui Boa! Agora eu só preciso descansar E eu vou descansar ali em cima Vamos lá Eu tô com medo da imundação Porque todo mundo vai vir pra cá Mas também eu vou dar um coro neles, mano Eu tô maior Meu dano tá maior Minha vida tá aumentando A cada 2 minutos Ou 1 minuto Alguns segundos A cada segunda Ela tá aumentando praticamente Então eu tô mais tranquilo, né? Mas meu dano só vai aumentar Quando eu subir de nível Subir pra outra fase da minha vida Então vamos dormir aqui E sucesso Bom, pessoal Voltei aqui Agora que o tempo tá meio nublado Eu vou aproveitar esse momento Pra poder descer aqui embaixo E comer alguma coisa Eu recomendo pra vocês Que jogam de herbívoro, tá? Apesar que eu não sou tão expert no game Mas eu já tenho um certo conhecimento Porque a galera fala muita coisa pra mim Aproveitem a neblina Pra poder fazer suas necessidades, tá? Beber água e etc Se você não quer, né? Tretar com ninguém Porque todo mundo aqui Tá me procurando Ok, beber água aqui Ah, não Mas como eu entrei aqui dentro? É tão fundo aqui? Ok, agora eu tenho que beber água Mas a água não tá meio quinda Olha lá Eu não tenho opção Será que dá pra beber essa água aqui? Aqui, agora dá Boa Bebe, bebe, bebe Beleza 100% Agora eu vou voltar lá em cima Né? Porque eu já tô young adult já Mas eu ainda Eu tô com mais de 850 de vida Isso é muito bom Ok, o clima já voltou ao normal Daqui a pouco vai sair a neblina E quando sair a neblina Eu tenho que tá fora Da visão dos outros predadores Vamos lá Vou sair aqui da visão da galera Agora eu tenho que voltar lá Eu tenho que subir aqui Aqui onde eu tô passando agora É muito perigoso Tem um giganotossauro ali embaixo E ele vai tentar Me pegar agora Eu acho que ele vai me ver Calma, calma, calma Dá um boost, né? Tem que dar um boost sempre Vou até comer uma florzinha aqui Ok? Tô tremendo de medo, galera Vocês vão Nossa Tem um Tem um triceratopo aqui Aí, o clima já Aí, bem na hora, viu? Voltei aqui pra minha casinha aqui Vamos dizer que isso aqui é uma casa, né? Não vamos falar com isso aqui Porque aqui é onde eu tô morando Eu tô morando aqui há um tempão já E não passou nenhum carnívoro de grande porte aqui Ali embaixo Passou Passou muito Mas muitos carnívoros Vocês não fazem ideia Eu já tô 60% já Crescidão Daqui a pouco já tô adulto já E eu vou colocar meus boost aqui E esse clã não para de encher meu saco Galera Vocês sabem se tem algum modo Assim De bloquear É Convite De Grupos Se vocês souberem disso Me avisem Tá nos comentários que eu vou tá lendo E vou dar um likezinho, mano Porque É chato Toda hora eu fico enchendo meu saco Esse negócio Mas tudo bem, né? Normal Olha lá Não para de encher o saco, viu? Bom, pessoal Voltei aqui É Já tô praticamente Young Adult 99% Já vou me tornar um adulto Né? Isso é muito bom Meu dano vai aumentar bastante Vou ficar mais tranquilo agora Olha que legal essa visão Eu não sabia que dava pra dar Esse zoom enorme Dá pra ver muita coisa Eu vi um montão de carnívoro Passando pra lá Bom Agora que eu vou crescer Eu preciso comer alguma coisa Eu vou esperar Vou dar uma crescidinha Porque mostra Quando eu cresço Boa Nossa Tô muito grande Meu dano tá 150 É, até que é bom Ok, então Agora eu preciso comer Essas florzinhas aqui Encher minha comida Né? Beleza Vou beber Comer aqui E o que eu vou fazer agora? Ai meu Deus Eu não tô conseguindo pular, galera Oh my God É negócio que eu pular Bom, pessoal Eu tive que dar uma resetada Eu tive que voltar pro menu Porque dá aquele bug, né De você não conseguir pular Quando você se torna adulto Beleza Então eu vou aqui Comer essa florzinha aqui Essa comida E vou voltar ali em cima E vou colocar já meus ovos Ok, já tô com mais de 100 Já tô muito bem E já tá começando amanhã Já tô 3% adulto Que estranho Eu tava com mais de mil de vida Agora eu tô com 865 Muito estranho isso Mas beleza Então eu vou colocar meus ovos aqui Colocar aqui Pula aqui Nossa Cala Esse ovo dói pra caramba Vamos colocar mais um ovo aqui São 3 ovos Que você tem direito Mais um Mais um Mais um E Vamos Aí, beleza Ok, então Agora já tem 3 ovos aqui Agora é só esperar Eles eclodirem, né E agora eu preciso comer Água Tá tranquilo Incrivelmente Quando eu durmo Quando eu durmo não Quando eu Vou pra nova fase, né Adulto E etc Jovem A minha água Ela fica em 100% Só a fome Que continua normal Só o meu Pessoal Tá tudo tranquilo Ó, tem um Quetzalcoatlus ali em cima Ele tá rodeando tudo Tem meio que um Brachiosaurus ali embaixo Não sei se ele me viu Mas ele é bem bonito até E tem um carnívoro ali embaixo Eu vou tentar Passar por aqui Ó, tem Ixi Tem um carnívoro ali embaixo Meio que um crocodilo Não, é um crocodilo É o nome dele Mas eu esqueci o nome Ele tá comendo Brachiosaurus Olha que legal Esse zoom Que a gente pode dar Inclusive eu posso Me esconder aqui E eu posso ainda assistir O Brachiosaurus sendo morto ali Muito bom E não é só Um crocodilo Eu vou chamar ele de crocodilo Tá É porque eu esqueci o nome dele Mas ele tá Tá com um outro ali Outro cara Eles mataram ali Um Triceratum Não sei porque Eles estão comendo O Brachiosaurus Eu acredito que aquilo ali Seja um Brachiosaurus Não um Portasaurus Ou um Sauro Lopods E etc Acho que aquilo ali É um Brachiosaurus Mas beleza Então Eu fizer que eu não preciso Tanto de comida Mas mesmo assim Eu vou tentar procurar Uma fonte de comida Pra eu ficar mais tranquilão Pra eu poder ficar mais tempo Com meus filhotes Pra ficar mais de boa Ok então Ah aqui tem uma fonte de comida Ok Vamos dar um boost Nossa Até com boost Eu sou lento Boa Vamos ficar em primeira pessoa Aqui Apesar que eles conseguem Ouvir eu comendo Tá Então isso é perigoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa E descer Ó tem um Dodô ali Um Dodôzinho mano Deixar o Dodô quieto Não quero tretar com o Dodô Será que o Dodô Deve ser fodão né Deve ser bem forte Vamos comer aqui Sem ninguém perceber Já com mais de 200 Aí de Ó Se alguém ver a gente Vai ver agora hein Boa boa Vai 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 E pronto Prontinho Tá tudo tranquilo Vamos dar um boost aqui Pra gente poder correr Mais rápido Agora a gente Tá bem exposto Vamos dar uma Rapidinha aqui E bom Agora é só a gente Dormir e acordar Tranquilão né Então Vamos dar uma dormidinha aqui Bom Bom pessoal Tá começando a nascer Meus filhotinhos Mas já nasceu dois aqui Eu pensei que era um Eu pensei que era um jogador Ih Esse aqui deve ter problema Vamos levantar Boa Apertar assim aqui Um R R né Beleza Nossa Isso tem a voz do tiranossauro Bem louco Vamos galera Se mexe mano É Acho que eu não sei muito bem Os controles Fico sempre esquecendo Mas beleza Bom Spartanus Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa seu like Seu favorito Se inscrevam no canal Curtam minha página do Facebook Meu grupo naifim Pra você não perder nada Ok E se gostou do jogo O link pra você jogar o jogo Está na descrição É 100% gratuito Certo O vídeo de hoje Foi que os tegostaros O próximo vai ser um aquático Um réptil aquático E etc Foi bem divertido Foi bem tensinho No começo Mas eu consegui achar Esse lugarzinho Pra eu sobreviver E aí ninguém veio pra cá Eu consegui sobreviver Tranquilamente Até a fase adulta Inclusive Tá até fácil Pra chegar no Elder Mas é isso Então um beijo A todos vocês Valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau